O intervalo 0x0, já estamos no segundo tempo, Valverde partiu, vai pra cima, na penetração, pra cima da marcação, ali no Márcio Gomes, vai na meio de fundo, jogou pra trás, a chance agora de ir, matou de primeiro e o gol! Gol! Torreiro! E esse gol, Índia! E esse gol, Valverde, jogou pra trás, e chegamos de anteco, na boa! Segundo gol, Rogério Belém, domina a bola, vem trabalhando, Chicão aberto pela direita, a bola é pra ele, ainda o Chicão no buco direito da grande área, demorou um pouquinho, jogou essa bola pra trás, quem vem, chegando a mim, matou de primeira, apareceu, Valverde, domicou, na marca do tempo, vai na capa, disparou, e gol! Gol! Torreiro! Torreiro! Quem fez o gol, hein? Valverde! A bola jogada, o Chicão, sucesso aí, no ativo, a bola chegou, no Valverde, do Remo, lá vai ele, com a pera à espera, caprichou, lá vai Sandro, desviou, e gol! 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 No Portafogo! Sandro de cabeça! Bobeou a zaga do Clube do Remo, a barreira não subiu, saqueiros do Remo também não, tocou de perna, vai com a perna esquerda, cruzou, meter na grande área, vem a zaga do Clube do Remo, cortando o Liverpool, ficou pro Camacho, chutou, e o gol! Gol! Do Portafogo! Camacho! O Leandrão e fez tesoura pela direita, tudo de pé trocado, levantou, levantou! Segundo tempo, domina a bola pro Clube do Remo, consegue a jogada, mete agora pro lado esquerdo, agora pro Rogério Belém, conseguiu o lançamento, meteu na frente, na grande área pro diante, a esquerda dispara, vem o gol! Gol! Do Remo! Quem fez o gol, hein? Tio, princípio do Maísio! Numa soca da ciência enviada do Rogério Belém, o clube do Espírita, ele girou, meteu com a perna direita, o bate-boa, uma jogada! Aos 43! 43!